Resumo completo Amor à Vida, capítulos 49 a 56 de outubro. Confira o que vai rolar durante a semana na novela da Globo. Amor à Vida, capítulo 49. Félix convence Bruno a exigir que Paloma faça um novo exame de DNA. O vilão descobre que Tamara e Edith escondem recibos. Lídia conta para Nicole que falou com Pilar sobre Tales. Jonathan conversa com Edith sobre Félix. Patrícia e Michel chegam juntos ao hospital. Perséfone fica com medo de Ivan. Bruno pede para Sylvia entrar com o pedido oficial para que um novo exame de DNA seja feito. Félix avisa a Glaucia que precisa conversar com ela. Márcia compra uma passagem de avião para Valdirene. Michel arma um esquema para ficar com Patrícia em seu consultório. Pilar avisa a Nicole que fará um jantar para conhecer Tales. Leila pede para ver as joias de Nicole. Félix implica com Aline. Nico pede para assistir ao procedimento de implantação dos embriões em Amarilis. Valdirene tenta sentar ao lado de Luciano Huck no avião, mas é expulsa pela aeromoça. Rafael pergunta para Paloma o que ela sente por Bruno. Félix sugere que Glaucio ajude a falsificar o novo exame de DNA. Patrícia descobre que Michel é casado com Sylvia. Amor à vida, novela. Capítulo 50. Patrícia se enfurece com Michel, que tenta se explicar. Paloma conta para Paulinha que elas terão que fazer um novo exame de DNA. A Ordália tem um mau pressentimento quando Bruno fala sobre o exame. Glaucio concorda com o plano de Félix. Michel tenta invadir a casa de Patrícia. Valdirene entra no banheiro com Luciano Huck. Rafael ouve Pilar e Bernarda falando sobre o mistério que envolve o nascimento de Paloma. Leila avisa a Thales sobre o jantar que Pilar vai preparar para ele. Vivian fala para Marilda procurar a polícia. Michel se desentende com Adoniram por insistir em sair com Patrícia. Valdirene é expulsa do avião e pede ajuda a Márcia, que manda Carlito resgatar a filha. Ordália tem outro mau pressentimento quando o material de Paulinha é colhido. Leila coloca uma das joias de Nicole nos pertences de Lídia. Elenice vê Glaucio trocar os frascos para o exame de DNA e as duas se enfrentam. Elenice morre. Meus amores não esqueça que o portal BotaNoAr, sua TV no YouTube, tem vídeo todo dia. Amor à Vida, capítulo 51. Glaucio conta o que fez para Félix e o vilão ajuda a sair do hospital. Rebeca encontra o corpo de Elenice. Lutero flagra César e Aline se beijando. Félix joga o frasco com o material de Palome em uma caçamba. Nicole demite Lídia. Carlito leva Valdirene para jantar em sua casa. Atílio se lembra do nome de Palome e Márcia fica enciumada. O investigador pede para falar com César ao final da perícia. Leila se oferece para se hospedar na casa de Nicole e cuidar dela. Pilar conversa com Thales. Patrícia foge da proposta de Michel, mas se surpreende quando ele aparece em sua casa. Ordália pergunta a Bruno se ele abrirá a mão de Paulinha se o resultado do exame de DNA for positivo. Leila observa Nicole e Thales se beijando. O investigador avisa a César que Elenice pode ter sido assassinada. Pilar pede para conversar com Aline sobre César. Amor à vida, novela, capítulo 52. Aline afirma a Pilar que não sabe se César tem uma amante. Paulinha convence Bernarda a lhe dar mais um pedaço de doce. Pilar pede para Aline avisá-la quando seu marido sair para algum compromisso. Paloma fala para César que vai se dedicar somente à sua filha. Bruno afirma para Ordália que não vai conseguir ficar sem Paulinha. Thales deixa Nicole em casa e vai se encontrar com Leila. César rejeita Pilar. Patrícia passa a noite com Michel. Félix manda Maciel ir atrás de Atilio. Amarilis fala para Paloma sobre a felicidade de estar morando com Nico e Heron. Glaucia afirma ter estado com Félix no momento em que Elenice foi morta. Paloma e Bruno são avisados de que terão uma audiência com o juiz. Michel não consegue falar com Patrícia. Daniel leva a Linda para o hospital. Leila vai embora de casa. Michel vai para o hospital com as roupas de Patrícia. Maciel encontra Atilio, que não o reconhece. Félix busca Paloma para ir à audiência. Ninho decide ir para o tribunal. Paloma fica transtornada com o resultado negativo de seu exame de DNA Amor à Vida, novela, capítulo 53. César, Félix e Pilar tentam acalmar Paloma. Valdirene se aproxima de Maciel, que decide aproveitar a chance para conseguir informações sobre Atilio. César conversa com Rafael sobre o caso da filha. Bruno lamenta ter terminado o seu relacionamento com a pediatra. Glaucia fica arrasada quando ouve Bruno declarar o seu amor por Paloma. Leila convence Nicole a fazer um testamento. Persephone se oferece para ajudar Daniel com Linda. Paulinha se entristece ao saber que Paloma não é a sua mãe. Félix fica animado com o vídeo que Maciel mostra para ele. O vilão convida Jaques para sair, mas se irrita ao saber que ele mentiu para sair com Ináia. Heron conta para Marilis que já morou com uma mulher. Silvia desmente o que Michel falou para Patrícia. Paloma se desespera quando Paulinha vai embora e Ninho a ampara. Gente se inscreva, curta e compartilhe, sabe por quê? Aqui no canal tem vídeo todo dia. Portal bota no ar sua TV no YouTube. Amor à Vida, novela, capítulo 54. Ninho promete a Paloma que trará Paulinha de volta. Pilar se enfurece com Ninho. A família de Bruno faz uma festa para Paulinha. Maciel vai à casa de Márcia e Atílio suspeita de que já o conhece. Pilar discute com Paloma. Aline afirma a César que nunca usaria um filho contra ele. Pilar fica abalada ao perceber que seu marido não está em casa. Félix fala para Glaucio que se vingará de Naya. Pilar pede para César voltar a ser o que era e chora sem que o marido veja. Amarilis não engravida e Ninho e Heron se entristecem. Paloma pensa em Paulinha e chora. Paulinha pede para ver Paloma. Félix se anima com a possibilidade de Atílio se casar com Márcia. Valdirene termina seu namoro com Carlito. Laerte explica a Marielis, Heron e Nico quando poderá fazer uma nova tentativa de implantação do embrião. Félix demite Naya e Jacques fica furioso. Thales fica tenso quando Nicole pede para ele dizer que a ama. Bruno não deixa Paloma ver Paulinha. Não esqueça que a sua doação é muito importante para o canal, aqui na tela tem o QR Code, para você doar e ajudar. Amor à Vida, novela, capítulo 55. Paloma volta para casa sem ver Paulinha e Pilar fica assustada com a reação da filha. Félix é irônico ao falar com Jacques. Lutero pede explicações para Félix sobre a demissão de Naya. César avisa a Lutero que supervisionará a sua próxima cirurgia. E Naya fica com raiva de Jacques. Félix manda Maciel convencer Atílio a se casar com Márcia. César afirma a Paloma que ela não tem como recuperar Paulinha. Silvia seduz Michel e Patrícia flagra os dois juntos. Félix sugere que sua irmã seja internada em uma clínica psiquiátrica. Paloma pede para Rafael investigar quem são seus verdadeiros pais. Lutero desiste de fazer a cirurgia. Paulinha pergunta a Bruno se eles não podem formar uma família com Paloma. Paloma descobre que não nasceu no San Magno. Amor à Vida, novela, capítulo 56. Rafael avisa que vai procurar o registro de Paloma no cartório. Lutero implora que César o mantenha como supervisor dos residentes. Ninho chama Paloma para viajar com ele. Luciano se oferece para consolar Joana. Félix fica feliz com o afastamento definitivo de Lutero e discute com César. Paloma fala para Ninho que precisa de uma família. Félix conversa com Jacques. Silvia vai com Michel ao bar dos médicos para provocar Patrícia. Luciano vai para a casa de Joana. Michel pede para se separar de Silvia. Félix vai embora do flat de Jacques e reencontra Anjinho na rua. Edith reclama do marido para Tamara. Márcia marca a data de seu casamento com Atilho, e Maciel avisa a Félix. Valdirene sofre por causa de Carlito. Bernarda vai à casa de Lutero. Bruno pede para Gina pegar Paulinha no colégio. Rafael avisa a Paloma que ela só foi registrada como filha de César quando tinha um ano e meio de idade. Acompanhe toda semana o resumo semanal da novela, Amor à Vida. Só pra você lembrar tem vídeo todo dia. Beijos no coração e fui. Tchau. 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 Tchau.